Localizada no nordeste da Itália, Veneza é uma cidade milenar com mais de 1.500 anos de história, conhecida também como a Cidade das Águas. Veneza é famosa pelos canais que cruzam a cidade, a arquitetura, o tradicional carnaval e suas máscaras, por ter inspirado artistas, escritores e cineastas ao longo dos séculos, e claro, por ser uma cidade romântica. Atualmente a cidade enfrenta novos desafios, incluindo aumentos do nível do mar e o turismo massivo, mas ainda continua a ser uma das cidades mais fascinantes e belas do mundo. Nesse vídeo vamos explorar essa incrível cidade flutuante e descobrir o que a torna tão especial e que pode um dia vir a ser o seu fim. Bem-vindos à Veneza. Salve família, salve ambulantes, mais um videozão dessa vez especial, a cidade que eu sempre quis conhecer, sempre quis fotografar, que é a Veneza. Vamos começar com essa visão aqui, ó. Tô até vindo um barquinho agora. E é isso, mano, com essa visão que a gente vai começar esse vídeo de hoje, certo? Vamos explorar tudo isso aí. Tá frio aí, tá. Acho que 1 grau agora, mano. E aqui é a casa onde a gente tá, mano. É bem legal, isso aqui é muito interessante. que essa porta aqui é tipo a garagem deles, tá ligado? Então é bem interessante, porque como aqui não tem ruas só pra você andar a pé, então aqui basicamente é a rua deles, tá ligado? Isso é muito da hora, a porta da garagem dá logo pra aqui. E foi bem legal a gente ter ficado nessa casa por isso. Achei muito interessante, quando eu abri eu não sabia e foi bem engraçado. Então, bora explorar aí. Aqui as vielinhas de Veneza, só tem um dia, vai ser rápido. Então espero que vocês gostem, vou mostrar um pouquinho aí e vamos experienciar isso junto. E partiu, mano. Vamos dar um rolê aí pela cidade, que vai ser bem da hora. Rapaziada, e aqui quando você chega normalmente, mano, você desce aqui, ó. Você chega, você pega esse escadão aqui e é ali que você vai pra ilhazinha mesmo, né? Histórica, a parte mais antiga. Porque Veneza tem a cidade toda pra lá também, assim. Aí essa partezinha aqui é a ilha. Então é a partir daqui, a gente vai começar a dar o rolê. Vamos na beira do rio, vamos se embrenhar aí pelas vielinhas, tá ligado? Então partiu se perder, certo? Vamos que vamos. Aí, ó, ó o piquinho de skate que tem aqui, mano. Já passaram, tem uma vela aqui, ó. Tá tendo, hein, rapaziada? Quem é do skate, se colar, já sabe. Ó, e aqui, mano, é a estação de trem de Veneza. Então se você vier de trem, no caso, você já vai descer direto aqui. Pessoal, e pra quem não me conhece, eu sou o Guilhermo Guilhes, eu faço vídeo explorando algumas cidades e através da fotografia eu vou conhecendo e mostrando pra galera como é que é a minha experiência, mano. Espero que vocês curtam aí também pra quem tá chegando agora. Ó o trânsito. O cara buzina até aqui, mano. Até quando não tem estrada, os cara buzina. Ó, e aqueles marronzinhos ali são os táxis, mano. Ó, e esses marronzinhos ali são os atentos. Pessoal, enquanto tu vai passando aí as imagens que eu vou fotografando, vou contar um pouquinho aí da história de Veneza, que é uma cidade que é bem curiosa como tudo começou e como ela foi construída, então Veneza foi fundada no século V, ela começou ali com alguns refugiados das cidades ao redor da Itália, que eles estavam fugindo da invasão dos bárbaros, então esses refugiados foram para esse conjunto de ilhas e ali é um local bem pantanoso, um solo que não é muito firme e ali as pessoas começaram a sua vida, a grande maioria eram pescadores e a construção é muito curiosa ali em Veneza, que por conta desse solo bem pantanoso, que basicamente é lama e argila, isso torna tudo complexo para você construir uma cidade, começa que o solo ali não é estável, então ali você tem toda uma estrutura diferente a partir de estacas para construir as casas em cima e ainda por cima, por ser abaixo do nível do mar, isso torna a cidade muito mais vulnerável a ter inundações, então essa combinação desse solo pantanoso mais a cidade que está abaixo do nível do mar, isso representa um grande desafio para estar conseguindo preservar a cidade histórica nos próximos anos. A CIDADE NO BRASIL Mano, olha essa vielinha aqui apertada, mano, dá nem para abrir os braços aqui, ó. E alguns fatos curiosos aqui é que a cidade é composta por 118 pequenas ilhas e elas são interligadas por canais e pontes, então aqui tem 177 canais pela cidade, isso dá um total de mais ou menos 45 quilômetros e são mais de 400 pontes conectando as ruas. Então isso tudo acho que torna a cidade tão especial e diferente. E uma das principais atrações de Veneza são as gôndolas, que tem uma história que remonta a mais de mil anos. As gôndolas de Veneza são construídas à mão por artesãos especializados, tem toda uma seleção de madeiras especiais, todo o processo de construção pode levar até um ano e é uma tradição passada de geração em geração pelos artesãos. Cada gôndola é única e são consideradas uma obra de arte, as gôndolas são feitas sob encomenda e o preço pode estar variando aí entre 20 a 100 mil euros. E para você que está querendo dar uma volta numa gôndola o preço pode variar, porém é uma média de 80 euros por passeio que dura de 30 a 40 minutos. Ligeiro para não cair aqui, mano. Caralho, quando eu passei eu queria fazer a foto, passou três barquinhos, mas eu tava só com o celular na mão. Olha ali como é que é. Bem na pontinha aqui, ó. Vou esperar mais uma, que eu quero fazer com a câmera essa foto. Mas não sei se vai demorar. Paraforo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi queimada em 1310 durante uma revolta. Em 1444, essa ponte acabou por cair pelo excesso de peso de um público que estava aí assistindo um desfile de barcos. Tchau, tchau. Aqui tudo é tipo como se fosse a via principal, mano. Os barcos param aqui, aí você pode pegar tipo um busão ali que leva pro outro lado. E aqui, ó, agora há pouco eu esqueci, não deu tempo. Passou até uma ambulância aqui, mano. Porque como não anda aqui, né? Então deve ser um sistema diferente. Quando alguém precisa usar, eu acho que eles vêm por aqui. A ambulância também é um barco, mano. Parada pra brejinha tradicional daqui. E aqui, birra, 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 morete. É boa, hein, mano? Já tinha tomado uma antes ali, gostei bastante dessa breja. Acho que é a breja mais, sei lá, deve ser a mais tradicional, baratinha daqui, tá ligado? Mafiozão, tomando canecão. A partir do rapaziada aqui, tá rendendo muita foto aqui. Se tiverem oportunidade, venham aqui no inferno. E acho que vale a pena porque tem menos turista, então você consegue compor melhor as fotos. Porque no verão é muito cheio, é pessoa pra todo lado, é tipo igual carnaval aí, tá ligado? As ruas lotadas, então acho que o inferno, se alguém tiver uma oportunidade, vem aqui, vale a pena. Eu tô gostando bastante. E a luz é bem bonita. Onde você olha, tem foto, tá ligado? É muito bonito, mano. Olha isso aqui. E a luz tá perfeita aqui, ó. Você consegue fazer uma composição ali com o fundo, com a basílica. E esses barquinhos são muito lindos, mano. Olha isso. Tivizão na elegância, fumando cachimbo, dirigindo aqui, ó. E algo que vem acontecendo aqui em Veneza e também em outras cidades turísticas da Europa é a crise habitacional, por conta do turismo massivo. E aqui também tá passando por isso. E essa alta demanda por casas, os proprietários estão preferindo alugar pra curto prazo, né? Aluguel rápido, que assim eles conseguem ganhar mais dinheiro. Só que com isso acaba faltando casas pros moradores locais. E os preços acabam aumentando muito. O que pros moradores locais acaba ficando inviável. Fazendo que eles tenham que morar mais longe. Ou até que tendo que sair pra outra cidade pra uma vida melhor. A cidade acaba virando apenas um dormitório pra turista. E com isso cada vez mais a cidade vai perdendo sua identidade. E talvez vai diminuir bastante mais cenas como essa. Essa cidade parece de mentira, mano. As casinhas ali, ó. Ah, os barquinhos. Cruzou na antiga aqui, só que deve ser muito antigo, mano. Eu não consegui ver ali a data ainda. Acho que é século XVI isso aqui, mano. E outro desafio aqui é que dizem que a cidade vai desaparecer até 2100 por conta de como ela foi construída, né? Que aqui é um solo bem pantanoso. E também por conta de ser uma cidade que tá abaixo do nível do mar. Os especialistas dizem que a cidade já afunda de 1 a 2 milímetros por ano. Por conta desse solo que é instável. E juntando com ser construída abaixo do nível do mar. Isso tá propício a inundações. E agora com o aquecimento global e derretimento das geleiras. O nível do mar tem aumentado. E tá acelerando esse processo aqui pra Veneza. Então, se a cidade vai desaparecer ou não, a gente não sabe. As autoridades locais já estão fazendo algumas adaptações. Tomando algumas atitudes como barreiras pra proteger as inundações. Na parte do turismo dizem que estão regulamentando algumas coisas. Para que o turismo seja mais correto. E a população local não sofra tanto essas consequências. Então é isso. Acho que são desafios aí que a cidade tem pela frente. E eu espero que as autoridades realmente façam alguma coisa. Porque realmente é uma cidade maravilhosa. E acho que tem que ser preservada. É rapaziada. E a gente vai finalizar o vídeo aqui com essa visão. Veneza toda ali de fundo. Aos pouquinhos a gente tá expandindo aí, mano. Quem acompanha desse começo tá ligado. Que o sonho sempre foi esse. E compartilhar aí a cultura, né, mano. Da fotografia, fotografar na rua. Fotografia como terapia. Como forma de conhecer lugares e pessoas, certo? E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Valeu a todos aí que estão acompanhando. E até o próximo. Valeu. Pessoal, esse aqui é um canal independente. Então a ajuda de vocês é muito importante. Quem puder aí, manda pros amigos. Curte, comenta. Manda opinião aí do que vocês estão achando desse jeito aí documental dos vídeos. E desculpa se teve qualquer erro sobre alguma informação. Fiquem à vontade aí pra tá comentando, corrigindo. Vai ajudar bastante também. E espero que esse vídeo tenha inspirado vocês aí de alguma forma. Até os próximos. Valeu. Fui.